A juíza da 5ª Vara Mista da Comarca de Cajazeiras suspendeu liminarmente nesta terça-feira o concurso público da Prefeitura da cidade. A decisão foi a partir de uma ação popular movida pelo vereador Moacir Menezes. A decisão da Justiça surpreendeu a Prefeitura de Cajazeiras. Surpreendeu porque essa questão já está no próprio edital do concurso. O edital do concurso é como se fosse uma lei, ele não pode ser alterado. É sob pena de se macular a imagem do concurso, mas por decisão judicial teve que ser alterada, porque lá no próprio edital diz que o resultado preliminar, só quem tem acesso são os próprios candidatos. Somente o resultado final, depois da prova de títulos, depois da prova prática para algumas categorias que se divulga amplamente em todos os meios de comunicação, nos meios acessíveis a todos, esse resultado final. Como é apenas um resultado ainda parcial da primeira fase, teria que ser coerente com o que diz o edital. Mas a doutora Juiz entendeu assim e assim o Instituto cumpriu a decisão e já publicizou a relação com todos os nomes, os cargos e as notas dos candidatos. Na manhã desta quarta-feira, o advogado e secretário de controle interno da Prefeitura, Rafael Caldeira, anexou todos os documentos requisitados pela magistrada, divulgando o resultado do concurso, cumprindo a liminar da Justiça. Foi resolvido no despacho, a magistrada pedia a divulgação da lista do resultado, com os aprovados, os cargos para os quais foram aprovados, todos os nomes, as notas. Isso o Instituto IDIB fez logo ontem à noite, cumprindo a decisão judicial. Decisão judicial não se discute, se cumpre e recorre, se for o caso. Nesse caso, foi resolvido, a Procuradoria do município está comunicando à juíza, hoje acreditamos que o problema foi resolvido e daqui para frente o concurso segue as suas etapas, os seus trâmites normais.